Música Que me mande flores e brilhete romântico Não precisa ser um alameu Não, não precisa ser tão lindo assim Só quero um homem que me indique carinhos E viva só pra mim Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades E encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um ideal, aquele fatal Que me deu muito amor e viva só pra mim Um ideal, aquele fatal Que me deu muito amor e viva só pra mim Um ideal, aquele fatal Que me deu muito amor e viva só pra mim Um ideal, aquele fatal Que me deu muito amor Que me deu muito amor e viva só pra mim Que me deu muito amor e viva só pra mim No planeta, depois pula de novo pro planeta No mínimo uma vez por mês E tem que vir pra cá Tá certo, tá combinado então Tá combinado? Tá combinado Porque olha, eu tô sabendo o sucesso do disco passado Tá tocando a música do disco passado Que vocês olham Que vocês olham Disco de platina pra vocês Do disco passado E já esse disco, já que você já tá trabalhando Homem Fatal Você já tem um disco de ouro também Que eu quero dizer Parabéns duplamente Triplamente pra vocês Parabéns Val Você tem uma voz maravilhosa Oh meu Deus do céu Vocês dançam muito bem Tocam muito bem E vocês merecem todo o sucesso Desse Brasilzão que vocês estão conquistando Parabéns mesmo É mesmo, né gente? Trabalha pra falar Mas rala uma bela Se a produção às vezes liga pra lá Pode vir, não Estão viajando Pode ir, não Tá fazendo show E pra fazer show? As pessoas que gostariam de contratar vocês Os dias Poucos dias livres que vocês tem pra fazer show É só ligar pra 083 3 se voa Aquela voz Vai, fala Aquela, aquela Valtiria Por favor, na primeira 3 Fecha a Nela Ela vai fazer aquela voz sexo ali Pra vocês contratar É, pra ligar então Vai, vai 083 35 27 80 Liga, liga já Ela é perversa É Ela arrasa É, que um lado Parabéns duplas Vocês merecem todo o sucesso do mundo Mas vocês vão ter que voltar mais vezes pra casa Vocês têm que aparecer mais Tá combinado Tá combinado Tá, com a equipe Obrigada e sorte Que sois Tá, com a equipe Que sois Que sois Que sois Que sois Que a equipe Tá, com a equipe E tem que ser Tá, com a equipe O que é isso?